Música Torcedor com a camisa dos rodados aqui Fala um pouquinho dessa partida, qual o seu nome? Meu nome é João, rapaz A partida hoje vai ser muito dura, viu? Vai torcer pra quem? Eu acredito que quem vai ganhar aí é o Silvio É o Silvio, é o Silvio, é o Silvio É o Silvio Curto, eu optei a não torcer por ninguém Pelas coisas que vem acontecendo aí Tito da Vivo vem na raça Com certeza Toda final de campeonato é assim Graças a Deus minha equipe foi aguerrida Do início ao termo do jogo E o resultado tá aí Graças a Deus conseguimos aí quebrar a hegemonia Dos galos de fibras e nos consagramos campeões Fale um pouquinho dessa partida É, foi uma partida Muito pegada, um jogo muito grande Muito importante, mas infelizmente a gente não saiu Com a vitória Faltando 40 segundos tomamos um gol infantil Mas acontece, é do futsal A gente queria sair daqui com o título Não aconteceu, mas eu creio que a gente não entre mais O ano que vem, mas Foi bom disputar esse campeonato Perdemos apenas uma partida E empatamos outra Porque o regulamento, o empate e a vantagem É quem saiu na frente A Vivo deu uma subida e conseguiu o título É isso aí, é por isso que o futebol O futsal é emocionante Questão de detalhes Em segundos a gente conseguiu fazer o gol E ser o campeão Isso aconteceu em 2014 Eu fiz dois gols em 10 segundos Então a gente nunca deve desistir Principalmente uma quadra pequena dessa E a qualidade que a gente tem É uma partida digna de uma final Uma partida eletrizante Tivemos aí por pouco Com a taça na mão Mas deixamos no finalzinho escapar Infelicidade Fala um pouquinho desse título agora, David Primeiramente a gente tem que agradecer a Deus Foi um bom jogo Parabenizar a equipe do Odifílio Que teve mérito, chegou na final E foi um espetáculo brilhante aqui para a torcida É, graças a Deus eu consegui mais um título aqui no futsal Acho que eu estou com a ter Esses cinco anos aí eu estou tendo um currículo em Vejava aqui em futsal Cinco finais consecutivos Eu tenho três títulos, dois vícios Mas é assim mesmo Vou continuar trabalhando Próximo ano que tem mais aí, que fé em Deus Vamos montar o tabu e equipe aí Para chegar na final Agora é só comemorar Foi uma partida muito difícil A gente sabe que final Sempre é um jogo difícil Mas infelizmente a gente tomou alguns gols bestas E acabou sofrendo no final, né? Com um empate de 4x4 A gente foi um pouco desacreditado O Vitor perdeu A gente Olha a emoção do Banjo Eu só tenho uma coisa para falar para ele, não Perdeu! 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 Perdeu!